Seja bem-vindo ao canal Hot Top Notícias, onde se encontra as melhores notícias dos famosos. Gente, peço que se inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sino de notificação e isso nos ajuda muito feito isso, bora para a notícia. A notícia que darei agora é da nossa querida Sabrina Sato e Duda Nagli. Gente, ela esteve no programa Conversa com Bial e acabou falando da crise que teve no casamento. Ela acabou expondo diferenças cruciais entre eles e revelou qual foi o passo para reconstruir a relação dela. Falando em Sabrina, deixe aqui nos comentários se vocês gostam dela e se ela e Duda Nagli formam um belo casal queremos ouvir vocês. Mas continuando com a notícia, Sabrina que é agora a nova contratada do Grupo Globo, ela conta que lidou bem com a proximidade na pandemia, mas que teve problemas quando a quarentena começou a se flexibilizar. Gente, ela estava doida para sair, ela queria ver gente. Ela tem um espírito de pessoa de 18 anos, vocês sabem, ela gosta de estar rodeada de pessoas, de conversar, já seu marido quer ficar em paz, ele é mais tranquilo. Gente sabe o que foi o que ela fez para salvar seu casamento terapia. Ela fez terapia para lidar com todos os problemas no casamento. Aí sim ela conseguiu ter o melhor diálogo com seu marido. É pessoal que diz que terapia não funciona esta aí a prova. Ela na primeira sessão chorou muito e disse que o casamento estava na UTI. E falou muito de separação. Mas a sorte que na terapia a doutora já foi acalmando a Sabrina e que seu casamento tinha solução. Ela revelou que a vida de casado é como um confinamento. Principalmente com seu marido Duda Nagli. Ela o definiu como um senhor de 100 anos. Se marido de Sabrina tiver Wi-Fi, um churrasco, ele fica de boa, sem ver ninguém por dias, ele gosta de ficar assistindo vídeos, entrevistas e estudando. Já ela adora sair ver muitas pessoas. É por isso que tem aquele ditado oposto se atraem, ele é totalmente diferente dela. Mas graças a Deus que eles se recuperaram. E hoje se dão bem conseguiram se comunicar e resolver os problemas de ambos. Até porque eles formam um belo casal. Neste período de crise Duda Nagli já estava até vendo apartamento. Pode isso. Bom, esperamos que eles continuem casados e muito bem. Bom foi esta notícia, deixa o like, gente e se inscreva. Beleza, te vejo no próximo vídeo.